Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo preparado com todo carinho. Hoje trago para vocês este lindo ponto, espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer este ponto, nós vamos precisar de um número que seja múltiplo de 8. Aqui nessa amostra eu vou multiplicar o 8 por 5, 40 pontos e vou acrescentar 2 pontos para a borda. Todo o primeiro ponto de todas as carreiras, eu apenas vou passar para a agulha direita sem fazer o ponto. E todo o último ponto de todas as carreiras do direito e do avesso, eu vou fazer em ponto tricô. Como borda inferior, eu comecei com 4 carreiras em ponto tricô. Depois dessa borda, eu iniciei pela primeira carreira do ponto, que é a carreira que vou mostrar para vocês agora. O primeiro ponto, vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto. Eu faço dessa forma para que a borda fique mais bonita. E vou fazer todos os pontos centrais até chegar no último ponto da carreira em ponto meia. Aqui nessa carreira vão ser 40 pontos em ponto meia. O último ponto, vou fazer em tricô para a borda. Segunda carreira do ponto e todas as carreiras do lado avesso. O primeiro ponto, eu transfiro para a agulha direita sem fazer. E todos os demais pontos da agulha, eu vou fazer em ponto tricô até o final. Terceira carreira do ponto. O primeiro ponto, transfiro para a agulha direita sem fazer. E faço dois pontos em tricô. Nós vamos fazer agora, o que está dentro dos dois asteriscos que nós temos na receita. Eu precisarei cruzar a posição dos próximos dois pontos. Eu preciso primeiro fazer o segundo ponto e depois o primeiro. Eu tenho que trocar a posição deles na agulha. Eu posso fazer isso pegando este segundo ponto, que eu preciso fazer depois. E passando aqui por trás, seguro com meu dedo. E passo esse ponto para a agulha direita, pego o segundo ponto e coloco na agulha. Assim, eu vou fazer primeiro o segundo ponto e depois faço o primeiro. Eles vão ficar cruzados com o segundo ponto por cima do primeiro. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora eu preciso que este ponto fique na frente do segundo ponto. Seja feito depois, ele passando pela frente. Eu solto o ponto, vou passá-lo aqui pela frente. Seguro, pego o segundo ponto, depois pego o primeiro e volto com os dois pontos para a agulha. Assim, o ponto que estava na frente, cruzou pela frente do segundo e vou fazer primeiro o segundo ponto e depois o primeiro. É meio confuso de explicar, mas eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que vissem o que eu estou fazendo, para não se confundirem. Vou fazer os quatro pontos em ponto tricô. E nós realizamos uma vez o que estava dentro dos dois asteriscos. Vamos começar a fazer novamente. Vou cruzar a posição dos próximos pontos, eu preciso fazer primeiro o segundo ponto. Ele aqui, ele precisa passar por cima do primeiro ponto. Eu posso fazer isso com uma ajuda, com a ajuda de uma agulha auxiliar. que são essas agulhas que a gente usa para deixar pontos à parte. Nós vamos pegar uma que tenha a espessura semelhante a agulha que estivermos usando. Eu pego o próximo ponto, solto e faço primeiro o segundo ponto. e vou voltar com este ponto para a agulha esquerda e fazer agora. Da mesma forma eu preciso fazer com os próximos dois pontos, só que eu preciso que esse ponto passe pela frente. Então, aqui eu vou pegar o próximo ponto, soltá-lo e fazer primeiro o segundo ponto. Volto com o ponto que estava na frente e faço em ponto meia. Faço quatro pontos em ponto tricô. Vou iniciar novamente o que está entre os dois asteriscos. Eu preciso cruzar esses dois pontos, passando o segundo ponto pela frente. E fazendo ele primeiro, ele passando pela frente. O próximo ponto da agulha, eu vou pular sem fazer. Faço este segundo ponto e vou pegar aqui por trás o ponto que pulei sem fazer. Solto os dois pontos e pego o ponto que já fiz. E faço um ponto meia. Eu vou fazer novamente, só que este ponto ele vai passar pela frente. Eu pulo o ponto sem fazer, faço o segundo ponto em meia. Pego aqui o ponto que saltei sem fazer e vou passar o segundo ponto sem fazer para a agulha direita. Ele já foi feito. Aí faço um ponto meia. Faço quatro pontos em ponto tricô. Vocês viram que nós fizemos esses pontos cruzados de três formas diferentes. Se vocês tiverem dúvidas, podem assistir esta carreira novamente. Para que tirem a dúvida e vejam qual é a melhor forma para vocês, de vocês fazerem essa troca de posição dos pontos. A minha forma favorita é essa terceira forma que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Então, eu vou repetir mais uma vez para que vocês vejam como eu faço. Eu transfiro este ponto sem fazer para a agulha direita, faço um ponto meia. Vou com a agulha aqui por trás, pegar o ponto que saltei, solto os dois pontos e pego o ponto que já fiz. E faço um ponto meia. Faço quatro pontos em ponto tricô. Vou fazer agora o que está depois do segundo ponto. Vou cruzar agora este pela frente, eu transfiro para a agulha direita. Faço um ponto meia. Recupero aqui pela frente, porque eu quero que esse ponto passe por cima do segundo. Solto os dois e pego o segundo ponto que já fiz. E faço um ponto meia. Faço quatro pontos em ponto tricô. Vou fazer agora o que está depois do segundo asterisco. Transfiro o próximo ponto para a agulha direita sem fazer. E faço o segundo ponto. Aqui por trás, eu vou pegar o primeiro ponto que saltei sem fazer. Solto os dois pontos e pego o ponto que já fiz. E faço um ponto meia. Vou fazer novamente com esse primeiro ponto por cima. Pulo o ponto sem fazer. Faço um ponto meia. Com a agulha esquerda, eu pego o ponto que saltei. Solto os dois pontos e recupero o ponto que já fiz. Faço um ponto meia. Dois pontos em tricô para terminar o desenho. E o último ponto, um tricô de borda. São três pontos sem tricô aqui no final. O avesso, a quarta carreira, é igual a segunda carreira que fizemos. Pulo o primeiro ponto e todos os demais pontos da agulha em ponto tricô. Então, esta é a nossa amostra pronta. Para continuar, nós vamos repetir essas quatro carreiras do ponto pelo número de vezes que for necessário em nosso trabalho. Aqui, eu fiz dez repetições. Da primeira a quarta carreira. Este é o lado direito. Este aqui, o lado avesso. Esse ponto tem os dois lados diferentes. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu agradeço com todo meu coração por você ter assistido comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.